É pessoal, hora de retornar para Sorocaba. Você que está acompanhando essa viagem até a Serra do Rio do Rastro. Peguei muita nebrina lá em cima. E só foi sair, só foi descer a Serra. Cedido Urubizi, Santa Catarina. Que o tempo melhorou. É, acredite quem quiser. Agora acompanhe a volta até Sorocaba. E acompanhe um pouquinho de Santa Catarina. Pensa num estado bonito. Segue o vídeo aí. Olha, você está na rodovia. Na volta eu saí pelo fundo da Serra do Rio do Rastro. Daí peguei a rodovia. E peguei a esquerda. Agora sentido a Urubizi. Só curva top. Eu me deparo com essa cena aqui. Olha que bonito. Deixa eu ir aqui parar aqui para tirar as fotos. Viagem de férias é isso, pessoal. Viu alguma coisa bonita? Pare. Boa tarde, pessoal. Seguindo aí no Corroteiro. Subi a Serra do Rio do Rastro. Pelo caminho mais famoso. Muita neblina lá em cima. Daí eu não desci de volta. O que eu fiz? É o caminho reverso. Vim por trás dela. Onde agora está o caminho da cidade de Urubizi. E quem mora em Urubizi, ele é a lenda, Alfredo, do canal Moto Chileiro. Parei aqui no acostamento para tirar foto de umas árvores bonitas que eu achei no caminho, aqui numa curva, né? Ah, rapaz, se estivesse pronto lá onde o Alfredo estava fazendo o campo dele, eu já ia passar a conhecer ele. Mas quem sabe no próximo viagem aí, eu não venha com mais calma, né? E consiga passar lá, conhecer o campo do Alfredo. Onde eu acompanho pelo YouTube e a construção do camping dele está em toda velocidade, né? Vai dar certo, Alfredo. Só confia. Então agora eu vou continuar a viagem. Rodovia aqui em Santa Catarina. Perfeita. Não tenho o que reclamar, pessoal. Top demais. É, e agora o jeito é o quê? É... Vamos lá. Colocar o sentido de segurança, né, pessoal? Que isso salva vidas. E continuar a viagem, tá certo? Bora, Sorocaba. E chegamos em Urubici. Santa Catarina. Terra do Alfredo. Gente que vai assistindo vários canais, né? Vai virando amigo do povo pela internet. Não conheço todo mundo pessoalmente. Mas de quem é? Só a gente vai falando aí. Cidades, lembra, né? Não tem hoje em dia como eu chegar em Urubici. Sem lembrar do Alfredo aí. Que tá dando volta ao mundo de moto. E sim de qualidade, né? Pelo jeito, eu vou passar muito rápido por Urubici. Agora eu vou pegar a rodovia ali em sentido Laches. Porque na volta eu vou fazer por outro caminho. Em vez de pegar 101 de novo, né? Eu vou pela 116. Daí quando chegar assim em Curitiba. Daí não tem jeito. Tem que subir a Régis BTC. Mas tá sendo registrada aí. Cidade de Urubici, Santa Catarina, né? Muito bonita pelo povo que eu vi aqui. Muito bem organizada. É muito bonita, hein? Mais um final de tarde chegando. 19 horas 7 minutos. O sol indo embora. Vixi, sobrou um pneu na pista ali. Olha o perigo. O caminhão estourou. O pneu ali. Já parou pra tirar. Vamos encerrando mais um dia de gravações. Acabei de passar pela cidade de Laches. Acessando a BR-116. Sentindo nossa saudosa Sorocaba, São Paulo. Eu vim pela BR-101. E tô fazendo um caminho diferente. De voltar pela BR-116. Afinal, conhecer mais o estado de Santa Catarina, né? Fazer dois caminhos, né? Vim por um, voltar por outro. Pra conhecer tudo. Qual é a diferença de um pra outro? A BR-101, ela vai beirando ao mar. Ela lembra muito, pra quem é da região de Sorocaba, a Raposo Tavares. Deixa eu deixar o rapaz me passar aqui, vai com Deus. Ela lembra muito a Raposo Tavares. Ela tem o concreto ali protegendo. E é dois vai e dois volta. Porém, tem muito caminhão. Daí, devido aos caminhões, a viagem não rende. Vem devagarinho. A BR-116, por onde eu tô voltando até o momento, até chegar em Laches, é muita área rural. Então, é uma estrada bonita. E eu desci a serra ali de Urubici, muito bonita também. Indico pra quem quer viajar sem estresse, ver só coisa bonita, pode fazer essa região aí que vale a pena. Então, até o momento, óbvio que eu tô no começo da BR-116, mas a rodovia é muito mais bonita e tem muito mais paisagem pra você acompanhar. O tempo ficou praticamente eles por eles. As duas BR-116, elas vão se reencontrar novamente ali em Curitiba. Então, por isso que eu resolvi fazer a ida por um caminho e a volta por outro. Vamos que vamos aí. E o que tiver mais pra frente, eu vou filmando pra vocês, tá bom? Obrigado. Encerrando o dia com imagens da BR-116. Encerrando o dia, que é a BR-116. 19 horas, 29 minutos. Tentei até fazer uma live agora de pouco, passando por laxas, mas a internet não ajuda nessa região, né? Então eu tive que parar a live porque a internet caiu, daí ia ficar aquele cai e volta. Na rodovia a internet não é de qualidade. E o dia tá chegando ao final. Vamos ver até onde eu consigo ir, com segurança, e ver aonde que eu vou dormir essa noite. Voltamos daqui a pouco com mais informações do segundo dia da viagem, Cordeiro, na Serra do Rio do Rastro. E pensa num dia bonito, um dia top, céu azul e as estradas de Santa Catarina. Meu Deus, nem parece Brasil, pessoal. Vale muito a pena conhecer. As estradas impecáveis, mas o melhor é a paisagem. Não tem como correr, não tem como querer acelerar e ir correndo. Porque você acaba indo devagar para ficar vendo toda a paisagem. Olha, quem mora em Santa Catarina não tem o que reclamar. As coisas lá são muito bonitas. Nós que estamos aqui de São Paulo, foi a primeira vez que no meu caso eu fui para Santa Catarina, né? Eu achei impressionante a qualidade de vida lá e a beleza do estado. E olha que foi uma passagem rápida, hein? Então continue acompanhando o vídeo e em breve terá o capítulo final dessa viagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho